O que vocês acharam da interpretação? Bom, Soberano, nós todos concordamos que ela é correta. E que o conselho dele é excelente. Eu também me agradei do que ele disse. Tenho certeza que é exatamente isso que eu devo fazer. Mas quanto à pessoa para fazer o trabalho e governar o Egito, quem seria? Como o Hebreu disse, o Soberano precisa escolher um homem entendido, sábio. E a melhor opção é alguém que tenha experiência em administrar. Que conheça bem o Egito e até os pequenos problemas que se passam no entorno do faraó. Alguém de sua extrema confiança. Não é, Menk? Ah, sim, Soberano. Deve ser alguém do seu ciclo pessoal, alguém capaz. A função de governar o Egito não é para qualquer um. Você, Pentéfix, o que acha? O Horus vivo deve escolher alguém conhecido, confiável, que esteja próximo dos seus olhos. Botifar? Concordo com eles, mas o Soberano será sábio para indicar o escolhido. Até a próxima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É importante o que você falou agora. Sim. Quando eu soube do tormento do farol com os sonhos, eu me lembrei de você e não pensei duas vezes para corrigir meu erro. Então, por favor, eu te peço perdão. De verdade. Fica tranquilo. Está perdoado? Simples assim? Está perdoado? Não acho que o perdão seja uma coisa tão fácil assim? Não. Nem sempre, mas é necessário. Não precisa mais tocar nesse assunto. Está tudo bem para a gente. Mesmo. O que você acha que vai acontecer agora? Eu não faço ideia. Você acha que eu vou ter a oportunidade de falar com o farol quando ele me chamar de volta? Acho que sim. Por quê? Será que ele me considera um pedido? Do jeito que ele estava satisfeito e aliviado, é bem provável. Mas eu também posso dar uma forcinha e soprar nos ouvidos do soberano, caso você não tenha a chance de pedir. Eu queria que ele me desse a liberdade do cárcere. Eu queria a liberdade de poder voltar para a minha terra, Canaã. E também para o meu amigo Abumane. Você acha que o farol me consideria? Você fez uma coisa que nenhum outro homem do Egito conseguiu fazer. Eu tenho certeza que o farol vai te conceder esse pedido. José, o farol está te chamando. Eu conheço aquele interpretador de sonhos. Ele é amigo de um escravo meu. Não precisa se preocupar. Vou te nomear meu braço direito quando o soberano me anunciar como um homem que vai salvar o Egito da fome. Abumane. Não busco o pão antes de plantar o trigo. O farol ainda nem escolheu o tal homem para a posição. É claro que vai ser eu. Quem mais? Por acaso, você está querendo a minha posição? Adorado. Eu estou feliz com o meu ofício. A única missão que eu tenho é de ser sumo sacerdote. Então pode ficar despreocupado. Quando for anunciado vizir do Egito, eu te nomeio. Podifar me informou que você cultua apenas um deus. isso é verdade. Sim. E que Deus és? Deus criador. O Deus dos meus pais. Por acaso, encontraríamos outro homem como ele, em que esteja o Espírito de Deus? Uma vez que Deus revelou a você o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém com mais capacidade ou sabedoria. Você vai cuidar do palácio. E todo o meu povo se submeterá e receberá as suas ordens. somente em relação ao trono eu terei posição superior a você. Eu declaro que a partir de agora, José é o governador de toda a terra do Egito. E eu quero que ele seja oficializado diante do povo. Preparem tudo. Ele não pode ser o governador do Egito. Não ainda. Por que não? Ele é um prisioneiro do cárcere. Preso por tentar violentar a mulher de Podifar. Isso é verdade? Sim, soberano. Infelizmente. Como o soberano pode perceber, o tal novo governador ainda tem um crime a pagar. Podifar traga sua mulher até aqui. Eu vou decidir esse assunto. FACEFALL FACEFALL Tchau, tchau.